Vale tudo que eles, o melhor preço, a prazo tudo em 12 vezes iguais e fixas. Conjunto sofá, canto ou TV LED 32 polegadas com Smart TV, somente R$ 890 a vista. Ou em 12 vezes iguais e fixas de R$ 89 mensais cada. Vale tudo que eles, aspirador de pó compacto, só R$ 99 a vista. O melhor preço, a prazo tudo em 12 vezes iguais e fixas. Vale tudo que eles.